O sol nasceu de novo e não amanheceu Quem que é tanta honestidade, o espaço se perdeu Quem que Cristo não desceu lá do céu, o veneno só tem gosto de mel Quem que a água não matou a sede de quem bebeu Quem que eu passo a vida inteira com medo de morrer Quem que sonhos foram feitos pra gente não viver Quem que a casa fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada Quem que eu tenho caneta que não consigo escrever Quem que assistem as canções que ninguém quer cantar Quem que solidão vem junto com o luar Quem que aquela que você quer tão bem quase sempre já tem outra alguém Quem que eu tenho tanto, tanto sempre a te esperar Quem que eu passo a vida inteira com medo de morrer Quem que sonhos foram feitos pra gente não viver Quem que a casa fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada Quem que eu tenho caneta que não consigo escrever Quem que eu tenho caneta que não consigo escrever Quem que existem as canções que ninguém quer cantar Quem que a solidão vem junto com o luar Quem que aquele que você quer tão bem quase sempre tem outra alguém Quem que eu passo a vida inteira com medo de morrer Quem que eu passo a vida inteira com medo de morrer Quem que eu passo a vida inteira com medo de morrer Quem que eu passo a vida inteira com medo de morrer